Saracoteá Entrei no baile bem cedo só pra ver Se achava algum cambicho pra poder Dançar a noite inteira sem parar O que eu quero é farrear Com uma prenda do saber eu me tremero Sou o primeiro da sala e não espero Neste surungo campeiro Quem não folga é o gaiteiro E com essa prenda é o nhacuiero Neste surungo campeiro Quem não folga é o gaiteiro E com essa prenda é o nhacuiero As de surungo cheiro Tem bom de se dançar com a xida linda Eu quero saracoteá Gaiteiro velho e meta gaita Que o povo gosta vivente Mas que surungo cheiro Tem bom de se dançar com a xida linda Eu quero saracoteá Mas que surungo cheiro Tem bom de se dançar com a xida linda Eu quero saracoteá Mas que surungo bem bueno Companheiro Gosto de dançar e tô muito parceiro E não importa o tamanho do salão O que eu quero é valeirão Neste pandeiro animado De verdade e de certeza Vai deixar muita saudade Neste surungo campeiro Quem não folga é o gaiteiro Que é bueno barbaridade Mas que surungo longe Tem bom de se dançar com a xida linda Eu quero saracoteá Mas que surungo longe Tem bom de se dançar com a xida linda Eu quero saracoteá Mas que surungo longe Tem bom de se dançar com a xida linda Eu quero saracoteá Com a xida linda Eu quero saracoteá Com a xida linda Eu quero saracoteá Legenda Adriana Zanotto